Gente, eu vou gravar pra vocês umas comprinhas de legumes que a gente fez, porque vocês sabem que a gente vai receber visita E essa pessoa adora bastante matos, frutos Já já eu conto pra vocês quem que tá vindo, tá? Peguei alho, gente, porque eu uso bastante, olha minhas receitinhas Tava, ó, 18,5 o quilo, deu 10 reais essa bandeja de 554 gramas Eu tô gravando pelo celular, tá, gente? Peguei essa alface lisa, tadinha que ela tá quase desfalecendo aqui, eu paguei acho que 3 reais Essa daqui tá sem preço Peguei essa alface escura Fala alface roxa, eu não sei agora Alface roxa, aqui, ó Eu paguei 3 reais nela Peguei rúcula porque eu e essa pessoa adoramos rúcula, tirando o Ian Eu paguei acho que 2,49 nessa rúcula Cebolinha tava 2,49 Também tá pequenininha mas eu não fico sem Agora o Ian vai me dar ali E eu vou mostrar pra vocês Peraí Gente, ó, tomate Lá tava 1 quilo de tomate 3,75 Esse daqui tava 4,39 Eu amei esse tomate Ele é super, assim, gostoso Ele não é aquela coisa ácida Ele vem tipo assim Uma maletinha, sabe Eu achei o máximo E veio se dizer Tava o preço do quilo Do tomate normal Isso Aí eu peguei Pimentão Que estava 2,99 Essa bandeja Pimentão amarelo Peguei Pera Que é muito bom Pera, frutas Tava 8,39 O quilo Gente, é caro Essas frutas, né Ó Pimenta Dedo de moça Tava 10,61 Deu 2,14 Essas pimentas Depois eu congelo Gente, pra não perder Isso Eu peguei duas bandejinhas De pêra, ó Tá vendo Deu 6,66 Essa Aquela outra Eu nem sei Aqui Você já sabe É uma bolinha, né Novidade, né Repolho Roxo Deu 3,1 Esse repolho Tava 3,58 O quilo O bom das frutas Ele já vem etiquetado Eu não fico me Perdendo lá Pêssego nacional 5,59 Deu 3,71 Essa bandejinha E 3,35 Essa outra Pêssego nacional O repolho Eu já mostrei Já A berinjela Vira umas berinjelas baby Aqui, ó Pequenininha 2,79 O quilo Eu peguei duas Bandejinhas Essa deu 1,55 E essa daqui Deu 1,87 Pega aqui a berinjela Pega Opa Vamos lá Cenoura Estava 2,79 O quilo Eu peguei 3 bandejinhas Que eu vou usar bastante cenoura Ó 2,20 1,84 E essa daqui 1,79 Gente, cenoura é muito bom Deixa eu pôr pra lá Que eu já mostrei esse Puxa Tá bem Abobrinha Abobrinha Eu não sei quanto tá Aqui tem, né É que essa abobrinha É diferente dessa Essa daqui 2,49 Abobrinha Itália Essa daqui Se não me engano É abobrinha menina Aqui é mesmo Abobrinha menina Ela tava também Bezinha o mesmo preço 2,49 Essa daqui é a Itália E essa daqui Colocam pra dar o peso Colocam pra dar o peso Que nem lá no site Eles colocam 700 gramas Eles colocam assim Pra dar o peso Limão 9,79 Quilo Gente, o limão Infracionou Peguei duas bandejinhas Legal, gente Que vem tudo assim Embalado bonitinho Individual Tá vendo? É Vamos pegar Vagem estava 7,67 o quilo Vagem não pesa, né, gente Ó, 266 gramas 2,4 Por mais que ela esteja 7 Tarará Ela não Pesa, né Peguei batata Tava 1,38 Deu 1,45 Ó lá Peguei duas bandejas Peguei esse pepino japonês Porque a gente adora 5,31 o quilo Aqui tinha outra A Doris tá brincando, né Pra ver Ó Isso só vai me derrubar A bolinha na língua Ó Ó, gente A Doris Todo mundo fala Que ela rouba a cena Quando ela aparece Fazendo essas coisas, né Exato Ó, ó, ó E eu acabei de limpar aqui Eles estão só fazendo farro Então vamos lá Cebola Tava 1,95 Eu peguei Duas bandejinhas Foi Opa Ó lá Tá vendo A laranja Que o Ian põe lá na ponta É duro pra pegar Tá na mão Aqui, gente A batata bolinha Com isso como batata bolinha Eles colocam aqui, ó Pirulito Pirulito 2,9 Eu tô com a luz do celular, gente Porque a minha luminária Ele decidiu pifar a lâmpada É que eu dei um banho Na minha luminária Ele decidiu morrer junto Sabe Eu tô naquela vibe Da faxina ainda Nossa, a outra bolinha Eu já mostrei Essa, né Já? Aham Laranja pera Porque eu gosto de laranja pera Ó, 3,21 quilo Essa daqui é laranja lima 3,91 Nossa, o preço da outra Não, 3,21 A lima é 3,91 E laranja lima 3,91 Esse pepino eu já mostrei, ó Não, esse é outro Eu tava lá São duas Peguei duas bandas de pepino? Pegou Nossa, gente Eu falei que eu gosto de pepino? Pegou O repolho roxo eu já mostrei, ó Ah, já? Só o verde que não Gente, eu não lembro Quanto que tava o repolho verde Mas ele tava carinha Ele não tava barato Porque repolho geralmente é barato, né E ele não estava barato Que mais, hein? Ah, só tem esse aqui A maçã Que o Ian adora essa maçã É 5,59 Tem um quilo Ela é docinha, gente Ela é uma delícia Ela é pequenininha Mas é muito gostosa E esse aqui? E esse melão Que a minha mãe fala Que é melão sapo Ele tem até o nome de sapo Quer ver, ó Ah, tá melão verde redinha Não tá com o nome sapo Mas se vocês entrarem no site Vocês vão ver Melão verde redinha sapo Porque ele parece a casca de um sapo, ó Aqui, ó Aqui tá escrito, ó Ó, pele de sapo Dá pra ver, ó Pele... Opa O saquinho atrapalha Tira o saquinho Olha lá Pele de sapo Tá vendo? Porque a pele dele É, tira do saquinho, né? Ai, doido O que que é aí, hein? Tudo bom Olha lá, gente Gente, esse melão É uma delícia Muito gostoso, gente Ele é muito gostoso Acho que eu mostrei tudo Mostrou Mostramos tudo Ah, eu peguei esse pão aqui Pra experimentar É um pão manteiga Tá vendo? Pão de forma Só queria manteiga É, sabor manteiga Ele tava 4,99 É, a diferença é de 50 centavos pro outro É, o outro é 4,49 É, o outro é 4,99 É Aí, deixa eu virar puhã É Ai, gente Nós estamos mortos Porque hoje a gente deu uma outra faxina Nós vamos aquela de lavar, lembra? Muito, muito, muito Aí hoje nós aspiramos Passamos pano de novo Isso Mope, né? Pano foi bom, né? Muito Agora, o que que eu faço, gente? Aqui Eu vou separar Eu vou abrir todas as folhas Eu vou lavar Vou deixar de molho ali um pouquinho Na água com vinagre Pra matar aquelas bactérias Depois eu passo na centrífuga E guardo na tigela Que nem eu ensinei vocês Antes de eu guardar isso daqui Eu higienizo Porque fica mais fácil Na hora de pegar Já tá pronto Eu vou terminar logo esse vídeo O Ian sai andando Opa, desculpa Porque o Ian tem que sair ainda Que ele vai no cliente Buscar venda Exato Vocês pensam que para, gente São 7, 10 da noite O Ian tem que estar na casa do cliente 15 pras 8 Não, chega E eu Só vem água Acabou de entregar as coisas Eu achei que eu ia ter que gravar sozinha Porque o Ian O Ian tem que sair E eu tô aqui Não é, Ian? É, certo Então, gente Eu quero assim Agradecer vocês Muito obrigado Pelo carinho Ai, quem é que vai vir? Eu não vou aparecer Eu acho que eu tô de Amélia Que eu tava faxinando até agora É a Mamis A Mamis Uhul Mamis tá chegando Mamis tá chegando Mamis tá chegando Então, elas compram Então, elas compram muito matos Muitas frutas Porque eu penso que minha mãe come tudo isso Não, a Débora tá achando Que a da nascida é um Não, minha mãe falou assim Débora Minha mãe falou assim pra mim Débora, não exagera Porque todas as vezes que eu vou aí Você exagera Ainda não sabe, Débora O que que é isso? Mas eu puxei ela, né? Porque minha mãe é igualzinha a mim Quer dizer, eu sou igualzinha a ela É, ao contrário, né? É Porque eu nasci depois, né? Exato Eu nasci dela, né? Então, tipo Eu puxei Mamis total, né? É isso aí E gente, Mamis tá chegando Vocês vão adorar ver Mamis aí Quero terminar o vídeo logo Porque eu ia assistir Eu vou ver na cara do Ian, né? Porque ele tá preocupado com o relógio Com o cliente Ele ainda tem que tomar banho Se trocar e tchau É isso aí Então Ainda bem que aperta Mas tem quem dá É O patrão dele vai pegar ele de carro aí depois Carro, Ian Calça Não vai de apetadinho Vai ser maltratado Relaxa Nós chega Então, se você gostou Dá o joinha Não esquece de deixar o joinha Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo com seus amigos E até a nossa próxima Tchau 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 Tchau